Uh! 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 Baby Bus! Eu sou a bruxa malvada e vou destruir o mundo! Lá! Ataque de Estrela Cadente! O mundo foi destruído por fim! Meus queridos, procurem as criaturas místicas com este misterioso guerreiro! Se você coletar 6 joias da força, você pode derrotar a bruxa e restaurar a paz na terra! Escolha um personagem! Eu sou inteligente! Uau! Você tem muitas estrelas! Vamos comprar umas roupas novas! Enfeite de flor para duendes! Você pode me ajudar a reparar a estrada? Estou pronto para esta aventura! Se inscreva! Se inscreva no canal! E ative as minhas notificações! Uau! Você tem muitas estrelas! Vamos comprar umas roupas novas. Vamos comprar ela! Will você ver com a história? Vamos comprar umas roupas novas! Vamos comprar umas roupas! Aqui vamos comprar umas roupas! Agora vamos comprar uma roupa novas roupas! Fera mecânica, você poderia me emprestar sua joia da força? Eu preciso derrotar a bruxa malvada! Eu adoraria ajudar você, mas a bruxa lançou um feitiço na minha joia da força. Você poderia me ajudar a recuperar os cristais de arco-íris para quebrar o feitiço? Certamente, conte comigo. Eu encontrarei os cristais de arco-íris para você. Uma mola pode ajudar você a pular mais alto. É o cristal de arco-íris logo à frente? Preciso pegá-lo. Eu devo reunir as joias para derrotar a bruxa. Eu devo reunir as joias para derrotar a bruxa. Eu devo reunir as joias para derrotar a bruxa. Eu devo reunir as joias para 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 a bruxa. Você pode me ajudar a reparar a estrada? É o cristal de arco-íris logo à frente? Preciso pegá-lo. É o cristal de arco-íris logo à frente? Eu devo reunir as joias para derrotar a bruxa. Eu devo reunir as joias para derrotar a bruxa. É o cristal de arco-íris logo à frente? Preciso pegá-lo. Você pode me ajudar a reparar a estrada? É o cristal de arco-íris logo à frente? Preciso pegá-lo. Eu devo reunir as joias para derrotar a bruxa. Eu devo reunir as joias para derrotar a bruxa. Eu devo reunir as joias para derrotar a bruxa. Eu devo reunir as joias para derrotar a bruxa. Eu devo reunir as joias para derrotar a bruxa. É o cristal de arco-íris logo à frente? Preciso pegá-lo. Tchau, tchau. Você pode me ajudar a reparar a estrada? É o cristal de arco-íris logo à frente? Preciso pegá-lo. É o cristal de arco-íris logo à frente? Preciso pegá-lo. As chamas vão derreter o gelo. Você não pode colocá-las aqui. É o cristal de arco-íris logo à frente? É o cristal de arco-íris logo à frente? Tchau, tchau. Eu devo reunir as joias para derrotar a bruxa. É o cristal de arco-íris logo à frente? Preciso pegá-lo. Tchau, tchau. Fera mecânica, eu encontrei oito cristais de arco-íris. Tchau, tchau. Obrigado por me ajudar a recuperar os cristais de arco-íris. Esta joia da força é um presente para você. Uau, a joia do Fera Mecânica, eu consegui. Isso aí. Você só precisa de mais duas joias para derrotar a bruxa. Continue assim. Escolha um personagem como... Tchau. 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 Tchau.